Frix, Informática nas Ciências da Saúde. Alan Pires da Silva. Alan. Ok? Bom dia. Me dá o sinal aí, Renan. Está ok aqui, já? Bom dia, pessoal. Segundo dia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Mato Grosso do Sul. Estamos com um convidado superespecial, diretamente de Brasília, da Universidade Católica. Alan Pires da Silva. Bom dia, Alan. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo a Mato Grosso do Sul, mesmo que de forma virtual. É um prazer para nós recebê-lo aqui, em nosso estúdio da ciência. E o Alan vai falar para nós um pouco sobre Intudematrix, Informática nas Ciências da Saúde. O Alan possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Brasília, mestrado em Ciências Genômicas e Biotecnologia, e atualmente está cursando doutorado em Ciências Genômicas e Biotecnologia pela Universidade Católica de Brasília. Em, ênfase em bioinformática, é uma coisa bem bacana. O Alan, inclusive, é parceiro da Universidade Católica Dom Bosco, né? Ela tem alguns experimentos juntos aí, e ele vai contar um pouquinho da história e dos trabalhos que ele realiza para vocês. Bem-vindo, obrigada e boa palestra. Obrigado. Então, bom dia a todos. E hoje eu queria mostrar para vocês um pouco desse universo da bioinformática, nas Ciências da Saúde. Então, como o título há de trazer para a gente, eu gostaria de fazer o meu papel de morro feio nesse momento, e oferecer a todos a escolha entre a pílula azul e a pílula vermelha. Escolher entre o conhecimento e o entendimento sobre a área, e se aprofundar nisso, escolhendo a pílula vermelha, ou escolher a pílula azul e viver na superficialidade do conteúdo. Então, como o título não podia deixar de trazer essa referência ao fim de 1999, eu não poderia também deixar de citar essa grande frase que morreu, que eu só posso te mostrar a matriz, mas se aprofundar e entendê-la depende de você. Então, eu pretendi, dessa forma, assim como morreu na mitologia, guiar todo o seu caminho dentro da palestra por meio de perguntas. E essas perguntas serão importantes daqui para frente, para que a gente entenda os porquês de estudar bioinformática, como estudar bioinformática e o que, de fato, é essa bioinformática. Então, primeiramente, a gente tem que se perguntar por que as tecnologias são desenvolvidas e surgem na história da humanidade mesmo. Então, a civilização humana e suas tecnologias surgiram de acordo com necessidades, para solucionar problemas. Então, meios de transporte foram desenvolvidos para que a gente pudesse alcançar longas distâncias em menor espaço de tempo. Da mesma forma, a agricultura proporcionou a gente que nós não precisássemos mais ser coletores, e a pecuária que nós não precisássemos mais ser caçadores. Dessa forma, o ser humano pôde permanecer em um lugar e, assim, desenvolver uma sociedade. As tecnologias que foram desenvolvidas para esses propósitos e para essas soluções não são diferentes das tecnologias atuais. A diferença é que programas modernos requerem soluções modernas. Então, por que bioinformática? Quais são os problemas que são abordados pela bioinformática? Então, como o nome já implica, nós temos problemas biológicos que são tentativos, que nós tentamos resolucionar por meio da bioinformática. Esses problemas podem estar listados aqui como quais são as bases moleculares de uma doença. Então, nós sabemos de que inúmeras doenças existem e que várias delas são muito complexas. Então, a gente pode pegar como, por exemplo, Alzheimer. Então, a doença complexa que é afetada por diversos fatores moleculares. Mas a bioinformática entra nesse aspecto tentando elucidar e compreender qual é o impacto de cada uma dessas bases nessa doença. Da mesma forma, como os remédios funcionam? Como o medicamento vai agir? Como ele, onde ele age? Em que parte do corpo? Tudo isso, a bioinformática se importa em responder essas perguntas e entrar nesses problemas biológicos para tentar solucionar. Como melhorar o medicamento? Existem partes de medicamentos que podem ser alteradas? Existem composições que podem ser melhoradas para uma determinada função, para um determinado propósito, tirando um determinado efeito colateral ou melhorando uma determinada atividade? Além disso, esse fármaco realmente funciona? Eu preciso gastar o meu dinheiro e o tempo para desenvolver e produzir essa molécula em vícto para testá-la? Ou eu posso simplesmente prever na bioinformática e diminuir o meu campo de amostras, o meu campo de testes? Todos esses problemas biológicos são abordados em alguma esfera da bioinformática. Então, o que na prática a bioinformática faz é a modelagem de problemas complexos. Então, modelando a vida, o universo e tudo mais. Essa referência do lendário Douglas Adams se refere também ao que a gente visualiza na ciência da saúde e mais profundamente na biologia. A gente sabe que modelos nos ajudam a entender essas coisas complexas. Então, eu vou dar um exemplo muito simples na nossa vida cotidiana. Se eu quiser aprender a pilotar um avião, eu não vou de cara testar as minhas habilidades de piloto em um avião. Eu vou passar anos e horas testando essas habilidades em estudos e em práticas. Práticas elas que podem ser em simuladores. E todas essas práticas em simuladores são úteis para que eu não corra em um erro crasso, gerando um problema para as pessoas dentro de um avião, por exemplo. Olhando para esse exemplo, essa situação dentro de um avião e de um piloto, é fácil entender por que nós precisamos de modelos que representem a realidade e simplifiquem coisas complexas para que a gente consiga responder essas perguntas complexas. O que acontece é que na biologia os organismos são muito complexos. E esses organismos complexos geram problemas e situações muito complexas que a gente precisa enfrentar diariamente nas ciências da saúde. Então, esses modelos de informática, eles aparecem para que a gente consiga desenvolver soluções. Sejam elas mais rápidas, sejam elas mais eficientes, ou sejam elas de forma que a gente consiga abordar o problema porque ele não seria abordado por outras tecnologias. Então, o que acontece é que nós temos uma situação muito complexa, onde pequenos erros e pequenas alterações geram uma catástrofe, caso eles sejam feitos da forma errada. Então, esses modelos simplificados de informática vêm, então, tentar simplificar melhor para a gente e nos mostrar quais são os pontos onde a gente pode atuar para que a gente consiga resolver esse problema complexo. Tá, mas aí eu disse por que bioinformática? Por que nós estudamos isso? Mas ainda faltam os exemplos práticos, certo? Ainda falta visualizar o que, de fato, é o que a gente está estudando e como a gente faz isso. Então, após o nosso porquê, nós temos o como. Então, como exemplos práticos, a bioinformática tem várias áreas de atuação. Claro que eu vou puxar para o meu lado, do lado do nosso laboratório, onde a gente trabalha com aplicações específicas dessa ciência. E aí, eu vou citar para vocês algumas das aplicações que nós temos com essa tecnologia de bioinformática para resolver problemas dados do nosso cotidiano. Então, a bioinformática é muito mais ampla do que a gente consiga explicar em poucos momentos, mas eu consigo dar a vocês um vislumbre de como essa ciência tem sido importante para resolver problemas complexos na área de ciência de saúde. No nosso laboratório, nós temos um foco específico na identificação de peptídeos. Seja para desenvolvimento desses peptídeos como potenciais alvos para desenvolvimento de fármacos, seja para que a gente consiga entender como esses peptídeos se formaram na evolução dos organismos. Como eles surgiram, como eles se desenvolveram. Para avaliar isso, eu vou citar um trabalho nosso, recente, do ano de 2019, onde a gente pegou, a partir da flor do copo de leite, que é essa flor que é mostrada aqui, que é uma planta muito comum como planta ornamental. A gente analisou todas as proteínas que eram transcritas, que eram produzidas por essa planta nessa região da flor, nessa região branca da flor. A partir dessas proteínas que nós sabíamos que elas eram produzidas, nós pegamos e utilizamos vários scripts de predição. A partir desses scripts de predição, nós podemos, então, selecionar e identificar uma nova molécula, um peptídeo, que é uma molécula de proteína que é composta por aminoácidos, onde a gente consegue selecioná-la em meio a todas as proteínas que eram produzidas por essa planta como uma molécula promissora para o desenvolvimento de um fato. Então, a proteína que foi identificada, ela tem uma atividade específica contra uma subunidade da parede celular de bactérias, e a gente consegue, então, a partir daí, ter um vislumbre de como utilizar essa molécula. Então, a partir da biformática, e um problema complexo, nós conseguimos chegar a uma solução, e essa solução foi realizada por meio dessa aplicação da biformática na ciência da saúde. De forma similar, também, nós fizemos com uma outra planta chamada Arabidopsis italiana. Essa florinha bonitinha que temos aqui, ela produz uma gama de peptídeos que tem potencial para desenvolvimento de vários fármacos, sejam eles para tratamento de infecções bacterianas, de infecções fúrgicas, para problemas com insetos em lavouras, e a gente queria entender como funcionava a produção dessas moléculas nas regiões da planta, e como se funcionavam os tipos específicos dessa classe de proteína nessa planta. E, por meio desses scripts de predição, de forma similar ao que foi realizado no trabalho anteriormente, a gente conseguiu entender um pouco da evolução dessas moléculas na planta. A gente acabou descobrindo que, nessa planta, a classe 2 desse peptídeo só era produzida em flores, em sementes, e não em folhas, o que também é importante para a nossa avaliação e para o nosso problema complexo a ser reduzido. Então, além dessa identificação de peptídeo, identificação dessas moléculas, a gente também pode usar para desenhar novas moléculas. E o que é desenhar essas novas moléculas? A gente consegue desenvolvendo o algoritmo para um desenho racional. E eu sei que pode parecer muito complexo os nomes usados agora, mas eu vou explicar de uma forma bastante simples para que todo mundo consiga compreender. Imaginem que essa sequência aqui de quadradinhos, amarela, laranja, cinza e azul, ela representa um peptídeo, uma molécula proteína. Cada um desses quadradinhos é uma subunidade dessa molécula que compõe essa proteína, esse peptídeo. Eu tenho, então, quatro proteínas diferentes, como vocês podem ver, compostas por coresinhas diferentes. Imaginem, então, que eu testo todas elas contra bactérias e acabo descobrindo que as proteínas ou as moléculas 1, 3 e 4 conseguem matar um patógeno humano, como, por exemplo, uma bactéria multiresistente que causa uma doença respiratória humana. A partir dessa informação, eu consigo perceber que todas aquelas moléculas que apresentaram essa região azul, que eu representei como um quadrado azul, apresentaram uma atividade antimicrobiana, apresentaram a capacidade de inibir esse patógeno. A partir dessa informação, então, eu consigo pensar que uma vez que essa parte é importante ou aparentemente é importante para essa atividade, eu vou remontar a segunda sequência de quadradinho, inserindo no seu final o quadradinho azul. E com isso, eu posso testar essa nova proteína e aí chegar à conclusão de se ela funciona ou não. Então, nós utilizamos essa metodologia simplificada aqui na forma de quadradinho para encontrar padrões dentro de sequências que tenham uma atividade específica. Então, nós temos proteínas com atividades das mais diversas, mas nós temos um foco em buscar proteínas que consigam alterar o ciclo bacteriano, ou seja, inibir o crescimento dessas bactérias ou matar essas bactérias patogênicas. Nós temos vários problemas na medicina com essas bactérias hoje em dia, onde várias delas não conseguem ser inibidas por antibiótico comum. Então, nós usamos esses padrões que nós analisamos e assim remontamos, remodelamos, desenhamos de forma racional, de forma pensada cada uma daquelas posições, fazendo com que nós geremos um novo peptídeo, uma nova molécula proteína. E aí, nós vamos lá, testamos contra essa bactéria e chegamos à conclusão se funciona ou não funciona, se a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. O problema complexo era, eu tenho que encontrar uma proteína que consegue enviar o crescimento bacteriano. A questão que a gente tinha é, eu tenho um padrão que é visualizado nessas sequências que tem essa atividade. então nós vamos tentar simplificar o problema, tentando entender que se a parte é conservada nas sequências que tem essa atividade, nós podemos transferir essa conservação, essa parte conservada para uma nova molécula e assim, gerar nela a atividade que a gente viu na nossa outra. Então nós temos esse problema complexo, nós temos essa abordagem computacional que nos dá a possibilidade de resolver esse problema de forma mais simples. É claro que eu podia nesse caso aqui simplesmente manualmente ir lá tirar o quadradinho azul e inserir na segunda sequência. O problema é que quando nós estamos trabalhando com esse tipo de abordagem de situação, nós temos que avaliar milhares, muitas vezes milhões de sequências potenciais. E aí que entra a computação, fazendo com que esse processo que deveria ser extremamente longo fosse encurtado com o computador fazendo várias dessas etapas que nós. Por último, mas não menos importante, sobre as áreas que nós temos trabalhado no nosso laboratório, nós também temos trabalhado com o estudo de doenças. Então, existem várias doenças que são causadas ou impactadas em influência de mutações genéticas. A partir desse entendimento de que mutações genéticas podem gerar doenças ou influenciar no surgimento delas, nós tentamos entender, olhando para o DNA humano e olhando para a composição desse genoma alterado e tentar entender qual é o impacto real na atividade dessa proteína, dessa via metabólica e assim compreender qual é a influência daquela mutação naquela doença. Então, muitas vezes nós chegamos no médico com um sintoma e acreditamos que aquele sintoma é a doença. Na verdade, a doença é um conjunto de sintomas que é causado por um problema muito mais interno. Então, existe uma má função ou uma disfunção acontecendo por trás dentro do seu organismo que pode ser causada por essas mutações genéticas. Então, nós tentamos olhar para essas situações, olhar para esses conhecimentos genéticos e proteômicos e compreender onde podem ser pontos de controle, pontos de tratamento dessas doenças. Então, a partir desse tipo de informação, a gente consegue, por exemplo, chegar a desenvolver um ponto de estudo ali dentro. A gente, sabendo que aquela mutação pode gerar aquela característica que vai ser aquela doença ou aquele sintoma, a gente consegue usar padrões dessa mutação para, primeiro, identificar de forma precoce doenças ou, até mesmo, sabendo qual é a disfunção, qual é a proteína que não está funcionando, tentar desenvolver novas ferramentas novas proteínas ou fármacos que consigam suprir a necessidade de que aquela proteína não escolhe de doença. Então, no estudo de doenças, a gente consegue também aplicar claramente a computação para resolver esses problemas. Mas, tá, eu sei que o objetivo daqui e o tema principal é inteligência artificial. E eu não tenho inteligência artificial ou nada informática, na verdade, em todas as etapas que nós passamos, nós podemos ter etapas onde nós usamos ou aplicamos inteligências artificiais. Só que, diferente disso, nós também temos a possibilidade de desenvolver nossa inteligência artificial. E com isso, a gente tem feito no laboratório esse desenvolvimento de inteligência artificial para predições. Essas predições, então, são uma capacidade que a gente, é uma atividade que a gente deixa o computador fazer, onde ele vai olhar para uma determinada quantidade de proteínas ou quantidade de moléculas e conseguir dizer para a gente quais são as mais potenciais. para que ele consiga fazer essa predição e dizer quais são as boas moléculas e quais são as moléculas que não vão funcionar para resolver nosso problema, a gente precisa treinar essa inteligência artificial. Então, para deixar isso bem claro, eu vou mostrar para vocês como acontece no cotidiano. Então, vamos esquecer a computação do momento. Digamos que você vai lá um médico. Um médico é uma pessoa. Esse médico, então, te passa um exame de sangue. Você vai lá, faz o exame de sangue e aí ele te dá um laudo. Só que como? Como o médico olha para o seu resultado de exame de sangue e te diz se você tem X ou Y ou que você precisa tomar certo suplemento ou fazer certa atividade física ou seguir para outros exames, como o médico sabe, olhando para aquelas informações que são retiradas do seu exame de sangue ou qualquer outro exame que a gente faça? O médico sabe porque, na verdade, ele foi treinado para então, durante anos de estudo, o médico passou aprendendo um padrão, aprendendo informações que conseguem fazer para ele no cérebro dele, no banco de dados cerebral dele, que ele consiga distinguir uma situação de outra. Ele consiga distinguir qual é o sintoma característico dessa doença, qual é o sintoma característico dessa doença e assim entender quais são as interseções dessas doenças e o que que diferencia elas de fato? Como dizer que o paciente tem um tipo de câncer ou não outro tipo de câncer? Tudo isso vem com o treinamento que o médico tem. Esse treinamento é por meio de estudos e informações que ele adquire. Ele vai acumulando essas informações no cérebro e o cérebro vai desenvolvendo rotas, rotas neurais que vai mostrar para ele o que isso aqui significa. Encontrar nessa imagem, nessa tomografia, encontrar o resultado do laudo dela significa para o cérebro que isso aqui está dentro do mesmo banco de dados que mostra que todas as pessoas que tinham essa patologia ou essa patologia apresentavam um sintoma semelhante. E aí ele acende essa luz dentro da sua cabeça e você consegue visualizar a rota e aí você consegue ou no caso o médico consegue te dar o seu laudo. É claro que é uma forma simplificada e como eu disse antes nós precisamos desses modelos simplificados para entender essas ideias completas. o que acontece na inteligência artificial? Na inteligência artificial nós fazemos a mesma coisa que é feita com o médico durante anos e anos de faculdade. Então a gente coloca a inteligência artificial para aprender e esse aprendizado é feito por diversas formas. A gente insere nessa inteligência artificial bancos de dados que falem para ela isso é o que eu quero ou isso é característico dessa condição. Isso é característico desse tipo desse grupo. Então no nosso cotidiano da bioinformática aqui no Brasil a gente tem usado isso para definir entre bancos de moléculas quais são as melhores para a gente selecionar para testes contra bactérias. Então eu quero que a inteligência artificial olhe para aquela situação para aquelas moléculas para aquela sequência e fale assim olha eu sei que tal característica é comum a todos aqueles que matam bactérias então eu seleciono essas que ela diz que são mais parecidas com aquelas que matam bactérias e assim eu consigo economizar tempo primeiro porque eu não preciso olhar e testar todas elas uma a uma e dinheiro uma vez que eu não preciso sintetizar ou conseguir todas essas moléculas de forma física de forma insíquida para que eu possa testar esse teste todo é feito em sílico no computador então a inteligência artificial é usada para isso e para que a gente consiga treinar essa inteligência artificial a gente então consegue fazer esse machine learning esse aprendizado de máquina inserindo essas informações o nosso trabalho é entender quais seriam as informações mais relevantes para que ele consiga selecionar dentro daquele banco um padrão e aprender então a diferenciar uma coisa da outra se eu mostrar para vocês hoje um gato e um cachorro vocês pelo seu banco de dados mental vocês sabem o que é um cachorro e o que é um gato vocês olham e conseguem me dizer isso é um cachorro e isso é um gato só que a inteligência artificial e o computador não visualiza as coisas desse jeito ele precisa de uma forma que ele consiga compreender essa informação uma forma que ele consiga diferenciar então o que existe de diferente entre um cachorro e um gato ah o tamanho do pucinho é possível existe a quantidade de pelo na face o tipo de pelo o tipo de olho o tipo de orelha todas essas características ele vai começar a olhar e usar para fazer essa diferenciação até que ele consiga no modelo mas com maior informação possível conseguir diferenciar esses dois grupos agrupá-los de forma totalmente separada para que ele consiga de fato selecionar isso é um cachorro isso é um gato para proteínas ele faz exatamente a mesma coisa nós selecionamos características tamanho quantidade de cargas se existe ou não a existência de um determinado bloquinho igual aqueles que eu mostrei para vocês que no caso desses bloquinhos na vida real são aminoácidos então a gente mostra todas essas características e treina essa inteligência artificial a partir do momento que ela está treinada ela consegue diferenciar para a gente e ela encurta o nosso processo de teste e assim encurta o nosso processo de obtenção do que a gente está procurando tá agora vocês sabem de forma bastante rasa mas de bastante informação como a bioinformática trabalha na nossa vida a gente sabe então que por meio da bioinformática a gente consegue fazer maravilhas científicas a gente consegue avaliar bancos enormes e selecionar moléculas dentro desse banco então no meio de uma grande quantidade de dados a gente consegue selecionar e resgatar aquilo que a gente está buscando a gente consegue avaliar um panorama geral de uma doença e olhar para aquilo e tentar entender quais são as bases daquilo para que eu consiga tratar ou entender para poder evitar que aquilo aconteça eu consigo também desenhar e proporcionar o surgimento de novas moléculas por meio dessas abordagens computacionais tudo isso pelo advento absurdo da informação da informática do desenvolvimento dessas ferramentas computacionais daí o que que isso vai gerar no futuro agora o que será a bioinformática no futuro ou a informática no futuro bem a gente já sabe como é termina essa história então todos já devem ter visto ou ouvido falar da saudável trilogia da external do futuro e nós sabemos que as máquinas controlarão toda a humanidade vão destruir a gente porque nós estamos no mau campo para o mundo mas tirando toda essa fantasia de Hollywood a gente tem aplicações realistas na nossa vida então ao mesmo tempo que o Google vai lá e desenvolve um carro que utiliza inteligência artificial para dirigir sozinho diferenciar pessoas carros objetos na rua para que eles consigam para que a gente consiga desenvolver esse objeto esse carro que dirige sozinho a gente também tem essa aplicação nas nossas ciências da saúde então a gente tem um deep learning hoje em dia e esse deep learning tem se mostrado como uma forma e uma abordagem cada vez mais promissora para as nossas situações então diferente do que eu mostrei para vocês no machine learning onde eu seleciono características e dou para o computador para ele treinar e aprender como lidar com aquilo ali o deep learning é um método de aprendizagem mais profundo esse método de aprendizagem mais profundo é demonstrado resultados surpreendentes por apresentar uma maior precisão para definição de livro essa maior precisão se dá porque diferente do momento em que eu seleciono características extraio essas características e insiro no programa para que ele consiga classificar esses grupos como por exemplo uma figurinha aqui eu dou para ele minifiguras de carros eu poderia por exemplo mostrar para vocês carros e eu dissesse para o computador para ele olhar pela quantidade de rodas que esse veículo tem se ele tiver quatro ele é um carro se ele tiver duas ele é uma moto e aí com isso eu consigo inserir isso na computação inserir isso no computador e fazer com que ele entenda diferentes grupos no deep learning a gente não faz isso dessa forma tão simples a gente insere os dados sem extrair informações deles sem diferenciar os grupos dessa forma sem dar uma característica específica para o computador olhar e aí a gente deixa o computador ver esses recursos só quais são os pontos ali dentro que valem a pena serem utilizados para fazer essa diferenciação a partir disso o computador consegue gerar várias conexões que simulam os nossos neurônios nessa conexão neural fazendo em várias camadas então ele coloca várias camadas de características para ele analisar e assim ele consegue chegar num output num resultado melhor e esse deep learning tem prometido bastante tanto nas nossas vidas cotidianas como no carro como para robôs que fazem várias atividades humanas mas também para que a gente consiga utilizar na nossa ciência da saúde então imaginem o meu preditor que consegue dizer se uma molécula ela mata a bactéria ou se ela não mata a bactéria a partir do deep learning eu consigo ter um volume de dados maior analisado eu consigo ter mais camadas de precisão e a partir dessas camadas de precisão eu posso conseguir uma nova molécula uma molécula com maior chance de acerto pela máquina que eu consiga então levar para a bancada e testá-la e assim chegar ao meu resultado que é a solução do meu problema que é eu preciso de uma molécula que mata essas bactérias esse deep learning tem sido muito utilizado para essas coisas e eu vou deixar para vocês aqui uma inteligência artificial que o Google disponibilizou para todos então vocês podem acessar o site do T-T-T-A-B-O-Machine e assim vocês podem criar sua própria inteligência artificial vocês podem vislumbrar como é a aplicação dessa inteligência artificial para diferenciar coisas então com isso vocês podem dominar o mundo aqui é o vídeo de propaganda deles eles conseguem treinar essa inteligência para que eles conseguem diferenciar coisas simples como o que é um cachorro que é uma pessoa o que é um árvore que é uma de asas na postura de uma pessoa diferenciar o som de um estalo de um som de palma e diferenciar o que é um machinelo e um não machinelo vocês conseguem fazer isso hoje pelo computador de vocês na internet sem baixar absolutamente nada e sem saber nenhuma linha de programação sem saber nenhuma linguagem de programação e isso pode mostrar para vocês vislumbre de como utilizar isso então eu convido todos vocês a irem lá e fazer sua própria inteligência artificial você quer diferenciar carros de motos e vai lá e tenta vai lá e mostra para a máquina como diferenciar essas coisas então eu queria deixar vocês com uma pergunta sobre tudo isso que a gente foi visualizando durante a palestra de hoje a gente sabe quais são as aplicações da minha informática a gente sabe porque a gente estuda a minha informática para que como e o que é a minha informática de fato mas agora eu quero que vocês pensem internamente quais são as suas ideias de como criar um mundo melhor quais são as suas ideias e proposições de modelagem desse mundo moderno a gente tem então como eu disse acesso hoje a essa inteligência artificial de forma simples sem a necessidade de muitas de muitas capacidades de programação na verdade nesse caso nenhuma então vocês podem ir lá e tentar propor uma solução de um problema sejam criativos utilizem essa essa criatividade que vocês têm para resolver problemas do mundo moderno do mundo atual até porque esse mundo atual precisa dessa resolução de problemas de pessoas atuais eu deixo aqui para vocês os meus agradecimentos aqui aos meus colegas e orientadores vocês vão ter o seu cronograma palestra com o meu orientador professor doutor Otá e essas são as pessoas que compõem o laboratório de bioinformática aqui na católica de Brasil nós temos da direita para a esquerda Wendy aluna de graduação em biomedicina Gabriela aluna de mestrado em biotecnologia Isadora aluna de mestrado em biotecnologia e Carla também aluna de mestrado em biotecnologia e embaixo nós temos os meus orientadores o doutor Uia meu co-orientador na bioinformática e o doutor Otá o coordenador do nosso grupo então eu deixo aqui meus agradecimentos a essa agência de FOMEM à Universidade Católica e ao meu grupo de pesquisa que é o 1% de análise de bioquímica e protetor de bioquímica aí embaixo tem o meu contato de e-mail para vocês queiram tirar qualquer dúvida de como é a vida cotidiana de um bioinformata como eu viro um bioinformata como eu consigo alcançar essas esses conhecimentos e como eu consigo usar essa minha criatividade e essa minha imaginação para resolver esses problemas tudo isso vocês podem me mandar para o e-mail caso vocês queiram entrar em contato e por fim eu deixo vocês com a frase de Albert Einstein a imaginação é mais importante do que a ciência porque a ciência é limitada ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro muito obrigado então queremos aqui agradecer o professor pesquisador Alain Pires da Silva por essa participação na semana nacional de ciência e tecnologia em Mato Grosso do Sul com a palestra informática nas ciências da saúde uma palestra muito importante com o tema atual visto toda a dificuldade que nós passamos na área da saúde então em nome do governo do estado em nome da SEMAC queremos agradecer aqui o professor Alain Pires da Silva da UNB de Brasília muito obrigado professor se tiver alguma pergunta depois a Andressa vai repassar para o senhor também está sendo transmitida pelo Facebook da secretaria de repente já pode responder direto pelo Facebook ou a Andressa depois envia as perguntas para o senhor responder então muito obrigado professor tenha um bom dia tá bom obrigado e fique ligado vocês aqui que continua a nossa programação às 10 horas nós temos a palestra inteligência artificial na gestão das indústrias com o pesquisador Ricardo Egídio então a partir das 10 horas estamos de volta fique ligado a nossa programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Mato Grosso do Sul a partir das 10 horas estamos de volta fique ligado a nossa programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Mato Grosso do Sul fechou? vamos para... a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Mato Grosso do Sul em Mato Grosso do Sul a Semana Nacional em Mato Grosso do Sul 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 em Mato Grosso do Sul